Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente. A toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. Jesus é o primeiro missionário do Pai. Jesus é o primeiro enviado. E por isso nós nunca, jamais nos auto-enviamos. Ninguém se auto-envia. A missão brota do coração do Pai. A missão é um dom do Pai, é um dom de Deus. Tudo o que nós fazemos e realizamos é por causa da missão do Filho de Deus. Setenta e dois. Para indicar o alcance dessa missão. Todos devem se sentir comprometidos com a missão. E nós recebemos esta graça através do nosso batismo. No nosso batismo nós fomos constituídos sacerdotes, profetas e reis. Jesus envia dois a dois. Não é um mero detalhe. Porque falar sozinho é muito fácil. Pregar é muito fácil. Mas quando nós temos um outro perto, isso me compromete. E eu preciso dar testemunho daquilo que eu prego. Por isso que Jesus não envia os seus discípulos jamais sozinhos. Mas os envia dois a dois. Para que o outro seja também oportunidade de testemunho e de coerência de vida. Estar perto de quem sempre está de acordo comigo é muito fácil. Mas o desafio é o confronto. O desafio é quando eu comprometo a minha vida. Outro ponto de vista. Alguém que corrija os meus erros. E não se omite em apontá-los e me ajudar no meu caminho de conversão. Por isso Jesus envia dois a dois. Os envia na sua frente. Interessante que a tradução original é diante do seu rosto. Jesus os envia diante do seu rosto. Por quê? Porque nós corremos sempre o risco do autorreferencialismo. Que é aquele vício de olhar tudo a partir sempre de nós mesmos. E o vício de queremos ser mestres de nós mesmos. Ou nós atribuímos isso a alguém que não seja o Cristo. Ou nós atribuímos a nós mesmos. Pior ainda é porque nós passamos a idolatria. A idolatria de uma pessoa. A idolatria de uma ideia. Por isso que Jesus os envia à sua frente. Para que o discípulo contemple o rosto de Cristo constantemente. O rosto de Cristo precisa ser contemplado. Para que nós o imitemos em tudo. Ainda mais no jeito de anunciar o Evangelho. Sem omissões, sem exceções, sem camuflar a mensagem do Evangelho. Sem dar uma roupagem para a mensagem do Evangelho. O discípulo é enviado à frente do Mestre. Para que constantemente o rosto de Jesus, ele seja olhado e contemplado. Para que a mensagem do Evangelho permaneça sempre fiel. E Jesus os enviou a toda cidade e lugar. A extensão da missão é onde Deus te coloca hoje. Para que você realize uma missão. Pode ser no meio da sua família. Pode ser no seu ambiente de trabalho. Pode ser nas realidades da sua comunidade, da sua paróquia. Não importa a extensão. Importa que você hoje dê a sua resposta à missão que Deus confia. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.